Salve, salve, minha rapaziada! Eu sou o Tato Esteve hoje com mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje, rapaziada, chegou o... chegou o grande dia. Por que que todo dia eu falo que chegou o grande dia, velho? É que eu tô meio dormindo, né, rapaziada? Acabei de acordar. Galera, hoje eu vou gravar a reação do meu amigo Marcelo, que acabou de chegar aqui em casa. Vou ajudar ele a fazer umas entreguinhas aí hoje. E, cara, eu comprei a Minimoto agora há uns dias atrás e eu quero ver muita reação dele, ver o que ele vai falar. Ele já sabia que eu ia comprar uma Minimoto de conteúdo novo, só que ele não espera qual Minimoto e que Minimoto que, tipo... Não desse jeito, né, que eu comprei, né, velho? Mas tá bom, comprei pelo menos. Eu quero gravar essa reação dele, ver o que ele acha, se é um conteúdo legal, se valeu a pena investir esse dinheiro ou se ele vai querer me ajudar a tacar fogo nela e jogar fora. Mas eu vou pegar ela ali atrás, rapaziada, e vou trazer pra ele, ver o que ele vai achar da Minimoto. Não, 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 não. O que você achou? Tá pra andar hoje, fala. Dá, hoje tá bom pra andar. Só que é o tour do trem. Só que tem que arrumar ela ainda. Tá bem... Víde a dona, hein. Tá funcionado? Tá. Tá funcionado? Mas é... Freia disco na frente e atrás. É... Pra nós entrar no meio do deságio? De quebrou o morcedor? Tá quebrado. É verdade. Tá meio quebrado já. Aí eu só endireitei o resto. Só quebrou o resto. Mas já troquei o óleo, pelo menos. Quebrei a maçaneta agora, Cigi. Fui trabalhar com ela, gravei um vídeo já. Quebrei a maçaneta dela. Mas aí, bom conteúdo, né? Agora vai dar uns vídeos massa. Falando nisso, dá pra não levar ela hoje? Demais. Pra cascavel? Dá pra cascavel. Vamos no drive-thru com ela. Vamos, só pra ver. Eu quero gravar um vídeo já. Se dá pra levar, não dê aí, né? Deixa, deixa. Já vai outro dia. Então, vamos jogar em cima lá. Vou me trocar. Então, rapaziada. É isso aí. Aprovado então, Marcelão? Vai dar uns vídeos mil graus? Você vai andar depois? Vai dar mais no hospital. Vamos se matar. Isso aí, ele aprovou. Então, era o que eu mais queria, né, rapaziada? Que ele aprovasse, porque... Tá. Eu já vou dar uma partida. Quer dar uma partida? Tá funcionando? Quer uma tia? Tá funcionando? Tá louco. Pera aí, deixa eu ligar aqui. O cara tá desacreditando, né? Não tá funcionando. Tá, agora não. Ah, tá. Agora sim. Tem que ser ligado. Uma coisa de 15? É, poca-choque. Vai dar uma queimada das pernas. Só que eu tenho que regular de novo. Tá meio desregulado. Gostou? Imagina o Augusto andando com isso aqui. Ele fica louco, certo? Com você, velho. É grande, né? Mas com você, né, cara? Eu tenho que comprar essa carcaça aqui do lado. Que bagulho. Foi trabalhar com ela? Fui, né? Caiu aquele dia que eu fui trabalhar com ela. Já caí. Por isso que eu falei. Já caí. Fui trabalhar com ela. Caí com isso. Tipo assim, eu joguei ela no acossamento ali. Sabe aquela beirada de grama lá? Eu falei, eu joguei. Ela tava sem freio. Joguei em quarto e vim descendo, né? Daí eu falei, velho. Acho que vou jogar pra calçada. Daqui a pouco eu dou num boeiro desse aqui. Dito e feito. Bum! De bico lá dentro. Já quebrou uma saneta. Quebrou esse paralama aqui. Daí eu fui lá no Cuca. O Cuca já ajudou nós ali. Já reformou embaixo o para-choque. Você vai achar um pouquinho? Não, mas eu não comprei pra trabalhar não. Eu comprei pra gravar vídeo mesmo. Aí pra gravar é pra ir... É, por isso enche o saco isso aqui, né? Aí tipo, pra... Pra gravar... Pra ir trabalhar, eu queria pôr os pneus líquidos, né? Não adianta pôr esses pneus de trilha e só detona. Eu fui trabalhar três vezes só. Duas vezes ou três vezes só. Olha lá, o pneu já baixou pra caralho. O pneu já tava novo. Então, eu tenho que achar uns lugares. Eu tenho que achar uns piapas pra nós gravar e fazer uns vídeos. Bom que ela é vindo. Bom que ela é vindo. Você pega de um lado do outro, certo? Se você não subir, você cata no colar de fora. Se você for empinar, você dá pra você segurar ela. Fica patinando no lugar da moto. E aí, eu vou sair da frente, eu sou burro. Curtiu? Uhum. Pô, você fica muito mais grande em cima da moto, velho. Fica muito estranho. Uhum. Isso aqui é massa, né? Cara, isso. Esse pneu aqui já tá bem judiado. Já deu... Eu já dei um alto-scorte nele, já. Porque eu tava... É porque se reduz pra frear na... Se reduz pra frear na... É o pior que se reduz pra frear. Ele corta mais ainda o pneu, né? Ah, caí! Nossa, agora se fodeu o caminhão. O pneu pegou, né, velho? Não, ele tá na dois ainda a agulha. O pneu pegou... O pneu pegou. Ele vai acabar se batando que eu só vim de moto indo ver. Olha os cachorros de novo. Ela atropelou a senhorinha. Meu Deus. Ele quase atropelou a senhorinha. Depois quase se mata no portão. Eu via quase se matando. Ele gostou. Então é isso que importa né. Porque o que eu mais queria gravar era a reação dele. Porque ele é o único parceiro mesmo que eu diga assim rapaziada. Que tá comigo aí. E tem conteúdo novo pra me gravar. E tudo mais. Tudo que eu vou fazer de frente. Antes de eu comprar essa mini moto. Eu já tinha mandado mensagem pra ele. Já tinha pedido o que ele achava. Se dava um conteúdo massa. E praticamente tudo que eu vou fazer aí hoje de conteúdo novo. De edições diferentes e tudo mais. Vídeos diferentes. Eu peço a ajuda dele. Porque ele é um cara bem cabeça. Ele me ajuda bastante nessas partes de conteúdos do canal aí. E tudo que eu tenho que fazer do canal. Se eu tenho que gravar. Se eu tenho que editar. Essas coisas. Eu sempre tô pedindo ajuda pra ele aí. E o cara me fortalece. Então valeu muito a pena ver essa reação dele. Queria muito gravar esse vídeo. E esse foi o vídeo de hoje rapaziada. Se você gostou do vídeo de hoje. Não esquece de deixar aquele like. Se inscrever no canal. Compartilhe rapaziada. Pra seus amigos ficarem sabendo também. Que agora eu lancei uma mini moto. E vai ter muito vídeo top rapaziada. Comentem se vocês estão gostando do vídeo. Se vocês estão gostando da minha edição. E eu indo nessa. Até o próximo vídeo. Valeu. Obrigado. E fui. Tchau. Tchau. Tchau.